Vocês já ouviram falar aí sobre doenças inflamatórias intestinais? Pois é, elas geralmente têm a sua causa desconhecida. Então é sobre isso, causa, tratamento, todas essas doenças também inflamatórias intestinais, que nós vamos tratar agora com o médico gastroenterologista, Dr. Mauro Giacomi. Dr. Mauro, bom dia mais uma vez. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Uma boa semana aí para o senhor e muito obrigado por nos ceder aí parte da sua corrida agenda. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Dr. Mauro, quando a gente fala aí sobre as doenças inflamatórias intestinais, é uma gama de doenças. Sim. E a gente pensa no aparelho excretor. Mas na verdade essas doenças, elas começam já no aparelho digestivo. É por aí que a gente tem que pensar? Sim, apesar delas acometerem mais frequentemente o intestino, sendo ele ou o intestino delgado, ou o intestino grosso, elas podem ocorrer dos lábios, boca, estômago, esôfago. Então a variação de sintomas é grande, mas mais frequentemente elas estão ligadas a inflamações do intestino. E quando a gente fala sobre as doenças inflamatórias intestinais, são doenças crônicas, né? E isso nos apontam que a gente tem que lidar com elas porque não tem a cura, assim, efetivamente, né? Porque elas podem estender aí durante um longo período. Sim. Essa gama de doenças inflamatórias intestinais, ela acometem num mundo, para você ter ideia, cerca de 5 milhões de pessoas. E elas são causa de mortalidade, de agravamento, de mal-estar. As pessoas, em geral, não conseguem ter, digamos assim, uma vida muito boa, né? Mas elas têm, hoje em dia, controle. Tem várias facilidades de tratamento que anteriormente nós não tínhamos. E o mais importante é fazer o diagnóstico precoce, sabe, Sérgio? Então, quando nós lidamos com doença inflamatória intestinal, o paciente, ele tem que, logicamente, procurar um especialista gastroenterologista que ele vai ver que são sintomas que vão surgir, em geral, em duas faixas etárias, né? Em geral, dos 14 aos 24 anos ou dos 50 aos 70 anos. Se a pessoa nota que os sintomas digestivos estão sendo de repetição, principalmente dor abdominal, alteração do hábito do intestino, que é o intestino ficar ou muito preso ou muito solto, e isso é repetitivo e não melhora, não consegue encontrar a causa... E essa margem de tempo seria de quanto, em termos de meses, talvez? É, assim, se passar de três semanas, eu acho que já deve procurar um especialista. Alguma coisa deu errado, pode até não ser a doença inflamatória intestinal, mas é alguma coisa que precisa de um especialista. Porque eu vejo aqui, isso incide dentro de uma pesquisa, onde mostra que, no caso de dor abdominal, 46% dos pacientes, eles se automedicam, se tem essa diarreia frequente. E 61% também faz o uso de remédios sem consulta ao médico e ou adotam essas soluções caseiras, né? Quando tem essas diarreias ou intestino preso. E no caso aqui, também, e quando há sangue nas fezes, 39% das pessoas esperam o quadro melhorar. Sim, sim. É aqui que, vamos dizer, mora o perigo, né? Sim, sim. Quando você se automedica, principalmente se você tem diarreia e pensa em tomar algo para prender o seu intestino, o nosso intestino, ele buscou essa solução de ter uma diarreia para tentar eliminar algo que não estava fazendo bem. Então, se ela, logicamente, vai prender o que não está fazendo bem, ela vai piorar seu quadro. E no caso do sangramento, nós mesmos chamamos isso de um sinal de alarme. Então, teve um pequeno sangramento, mesmo que foi só um episódio de sessor, deve procurar o especialista. Porque ali pode estar um sinal que a pessoa recebeu de que tem algo errado e que ela precisa tratar naquele momento. Essas doenças, elas não têm complicações graves quando diagnosticadas precocemente. Precocemente. Então, são doenças que, assim... O que essa turma aqui dos 39%, principalmente, que tem esse sinal de sangue na sede, esperam melhorar? Sim. Talvez melhorou essa causa final daquele sangramento. Mas talvez na funcionalidade ali do aparelho, esquetor, do intestino, alguma coisa ainda está acontecendo. Sim, na fase inicial, muitas vezes a pessoa está com o intestino inflamado e ela vai perceber aquilo como um desconforto, um gás, uma barriga um pouco estendida, mas ela tem isso de maneira leve e há tanto tempo que ela acha que isso não é nada. Aí, de repente, um dia... Até porque, naturalmente, voltando aqui à pesquisa e esses percentuais das pessoas que, no caso de dor abdominal, 46% se automedicam. Tomam ali aquele antigás, tomam ali um chazinho ali, pronto. Aí é que está melhor. Ela vai passar a tolerar aquilo melhor e, como é uma doença que evolui muito lentamente, ela vai perder a chance de ter um diagnóstico precoce. E existem complicações. Por exemplo, a retocolite ulcerativa, que é uma dessas entidades classificadas como doença inflamatória intestinal, ela pode levar a longo prazo a câncer do aparelho digestivo. A doença de Crohn, que seria um outro tipo de doença, ela pode levar a complicações cirúrgicas. Então, nós temos que fazer o diagnóstico precoce. Aí a gente vai lançar a mão de métodos que o primeiro vai ser a consulta médica, a partir daí alguns exames. Então, vamos falar para o pessoal, doutor Mauro Giacomi, que é gastroenterologista, prateleira de cima para abençoar a sua vida aí, viu? Então, vamos falar aqui, especificar um pouquinho dessas doenças. Doenças intestinais hoje, elas, por exemplo, abrangem um número aproximado de quantas ali, assim, associadas a esse quadro? Olha, são inúmeras, né? Inúmeros. E o que a gente sempre classifica são aquelas específicas, né? Então, às vezes, elas são por um parasita, uma bactéria, e essa doença, apesar dela poder ter uma evolução um pouquinho mais longa, ela vai ter um tratamento e a pessoa vai melhorar imediatamente, assim que descoberto. Existem aquelas que nós chamamos inespecíficas, que a medicina ainda não encontrou um dado muito relevante para falar, esta é a causa, né? O que sabemos é que ela está ligada a fatores de alta imunidade, ou seja, a própria pessoa produz uma reação inflamatória contra um órgão digestivo, e a partir daí, o médico não tendo aquele diagnóstico, assim, que foi um parasita, uma bactéria, ele não vai encontrar, assim, um substrato para falar assim, olha, o tratamento é exatamente usar um antibiótico, um antiparasitário. Nos exames, vamos encontrar algumas coisas que facilitam essa diagnóstica em doença de Crohn ou retocolite ulcerativa, e mostrar que esses mecanismos imunológicos, ou seja, de alta imunidade, vão estar ali. E aí, nós vamos fazer esse tratamento baseado nisso. Aí, na especificidade dessas linhas, né? Sim. Então, para a gente especificar aí para o nosso público querido, eu gostaria que o senhor falasse para a gente, então, sobre a doença de Crohn. A doença de Crohn, em geral, ela vai provocar dores mais fortes abdominais, tá certo? Ela vai provocar diarreia, em geral, ela não vai ter sangramento, e o paciente vai ter uma distensão abdominal importante. Ela acomete mais frequentemente o intestino delgado do paciente, em geral, uma região próxima ali da região do apêndice, que é o lado direito do abdômen, e pode ser confundido com essa entidade. Então, às vezes, o paciente pode procurar o hospital e o médico suspeitar que é apendicite, quando vai fazer exames, encontrar ali um quadro inflamatório do hílio terminal, que é próximo do apêndice. Então, essa é a doença de Crohn, tá? E aí, tratamento para a doença de Crohn e mudança de hábito? Sim. Bom, o tratamento, ele, em geral, envolve medicamentos imunossupressores, né? Ou seja, são medicamentos que são utilizados para reduzir a reação inflamatória ali naquele local. São medicamentos que podem ser utilizados por via oral, tá certo? Mas, hoje em dia, tem medicamentos injetáveis que o paciente pode usar, por exemplo, a cada oito semanas. Entendeu? Olha... Então, ele vai passar a ter uma vida completamente normal. Mantém a qualidade de vida, só que requer, como qualquer outra doença, esse acompanhamento, né? Esse cuidado, essa disciplina. E aí, vão vir cuidados, assim, da dieta, que, logicamente, é um paciente que tem a tendência de ter um intestino mais solto, né? Então, ele não pode exagerar com determinados alimentos que provocam... Refrigerantes, gorduras... Gorduras, às vezes excesso de lactose, porque pode ser concomitante, tem tolerância à lactose e a doença inflamatória do intestino, sabe? Então, algumas vezes, a gente tem que lançar a mão de até especialistas em nutrição para nos ajudar para o paciente parar de ter diarreia. E sobre essa doença de Crohn, a gente... o que a gente pode falar sobre fatores causais? Olha, em geral, existe algum caso na família. A gente sabe que tem alguma coisa hereditária e tem alguns gêneros que estão mais presentes. Mas não é uma coisa, assim, muito direta, igual doenças genéticas hereditárias mesmo, né? Então, a gente sempre, na anamnese, na consulta, pergunta se tem algum caso na família. Mas, às vezes, aquele paciente que está com algum sintoma pode ser o primeiro caso, que a gente chama caso índice, ou seja, na família não tem nenhum. Ou pode ter e não ter sido evidenciado, né? Isso, exatamente. Então, aí, para não ter essa associação tão clara, né? E, do ponto de vista do diagnóstico, eu acho que é importante falar, hoje em dia nós temos alguns exames muito importantes, né? Então, nesses casos, a primeira coisa é ir na consulta. E ali, o médico, em geral, vai indicar endoscopia e colonoscopia para o paciente. O médico a ser procurado, só me dá essa brecha aqui, doutor, procuramos um gastroenterologista ou já procuramos um colonos... Coloproctologista. Coloproctologista. Pode ser qualquer um dos dois. Colonoscopia é o exame. Sim. Coloproctologista. Qualquer um dos dois. Qualquer um dos dois. Eles estão habilitados para tratar esse tipo de doença, né? Sim. E aí, ele vai fazer a endoscopia, colonoscopia, exames radiológicos, em geral, vai fazer uma tomografia específica do intestino ou ressonância específica do intestino. E hoje, o que nós temos de mais avançado para investigar o intestino delgado, que é um segmento que é longe da boca, longe do reto, Então, é difícil acesso por endoscopia ou colonoscopia e exames radiológicos. Existe uma cápsula endoscópica, que é um... Digamos assim, um aparelhinho, né? Com microcâmeras de dois centímetros de comprimento e um centímetro de diâmetro, que a pessoa pode engolir e ele vai tirar 120 mil fotos que vão ser transformadas em vídeo do intestino delgado. Então, ele toma essas câmeras, vamos dizer assim, esse aparelho, vai passar por todo o processo digestivo, estômago e tal, desceu, para o intestino, passou no intestino delgado, passou pelo reto, tirando todas essas fotografias. Até ser... Eliminado, mas é interessante falar que o paciente, ele fica com um equipamento ao lado do corpo, tá? Externo e com sensores ligados ao abdômen. E a câmera vai transmitir essas fotos para esse aparelho. E esse aparelho é que vai adquirir essas imagens e nós vamos levar para o computador. A câmera é eliminada. Normal, nas férias, nem ver. Isso, exatamente. E é um exame muito interessante para diagnóstico da doença de Crohn. Sensacional. Nós temos esse avanço aqui em Belo Horizonte, por exemplo. Então, dessa maneira, o passo que falta é essa conversa que nós estamos tendo aqui para o paciente, ele ter o alerta de que tem algo errado, procure o médico, porque dali não vai faltar a oportunidade de ter o diagnóstico. E é tão interessante que isso, é para isso que existe o nós de tudo um pouco. A gente está levantando essas bandeiras para poder estar aí levando informação e educação ao nosso público. Agora, doutor, fala para a gente sobre a retrocolite ulcerativa idiopática. Sim. É um nome complexo, né? Mas a gente trata, assim, como retocolite, os pacientes falam. Retocolite. Isso, retocolite. Mas o nome completo é ulcerativa, porque ela está muito comumente associada a úlceras do intestino grosso. E idiopática, justamente, que é um termo que nós utilizamos para quando não tem uma causa definida, né? Então, na retocolite, ela está cometendo mais frequentemente o intestino grosso, tá? E o paciente, ele... De Crohn é... Delgado. Delgado. Isso. E a retocolite, ela... É o intestino grosso e o reto. E o reto. Isso. É aquela parte mais final ali, né? Do aparelho excretor. Nesse caso, em geral, o paciente, ele pode também ter diarreia. Às vezes, ele não tem uma dor tão importante. E um sintoma muito comum é a eliminação de muco, né? Ou catarro nas fezes e sangramento. Nesses pacientes, a colonoscopia, ela vai dar o diagnóstico na maioria das vezes, tá? Então, um paciente que teve por mais aí do que duas semanas diarreia, três semanas diarreia, está eliminando elementos que ele não considera normal nas fezes, né? Aquele muco saindo junto nas fezes. E se por vezes ele teve um sangramento apenas, ele já tem que ir ao médico. O sangramento já é, vamos dizer assim, considerando isoladamente, o sangramento, médico. Médico. Os outros, vamos... O muco, observa-se assim a sequência. Isso. Umas duas, três semanas, opa, médico. Médico. Apareceu, acabou? Na maioria das vezes, se tiver só uma diarreia e ter sido uma coisa relacionada a algum alimento, Fator alimentar e tal, vai pelo menos no clínico, né? Mas assim, se ficar repetitivo, pelo menos duas vezes por mês eu tenho diarreia, meu intestino não está o normal que era procurar o médico. No caso da retocolite, a colonoscopia, como eu disse, vai dar em geral o diagnóstico. E o tratamento, como também ela está ligada, apesar de ser em outro órgão, a fatores de imunidade, são basicamente os mesmos medicamentos. Então, os sintomas e a localização da doença, elas são diferentes da doença de coronavírus e retocolite, mas em geral, os medicamentos utilizados são os mesmos. E aí, então, a gente pode falar aí também, que hoje todo mundo sabe, o câncer no intestino. É, um detalhe que eu falei muito rápido e vou repetir, é que a retocolite, ela pode ao longo do tempo desenvolver o câncer do aparelho digestivo, então o câncer intestinal, né? Então, aí uma já puxa a outra, o câncer já pode ser a consequência da retocolite. Sim. Agora, falando do câncer isoladamente, que ele tem outras causas, né? A causa mais comum do câncer do aparelho digestivo baixo, seja do intestino grosso, ela está ligada a fatores genéticos, tá? Então, mesmo pessoas mais, digamos assim, em meia-idade que tenham sintomas, por exemplo, o sangramento, elas devem procurar, às vezes não tem mais nada, só um episódio de sangramento, o intestino funciona regularmente todo dia, já deve ir ao médico, porque sangramento pode significar alguma lesão maligna ou pré-maligna. Existe esse fator de hereditariedade bem ligado, então quem tem familiar com câncer de intestino tem que fazer um exame, procurar o gastroenterologista ou o proctologista. E o câncer de intestino, ele também, ele normalmente, ele vem de uma lesão benigna, nós chamamos adenoma, que normalmente ela forma uma verruguinha no intestino, chamada pólipo. Esse adenoma, ele não dá sintoma, é uma verruga muito milimétrica, sintoma de meio centímetro e ela, em geral, vai ocorrer a partir dos 45 a 50 anos de idade. Então, em qualquer um de nós que completar em torno de 45, 50 anos de idade, já deve pensar em procurar o gastro-proctologista para fazer um exame de colonoscopia. O importante é que essa pequena lesão que não dá sintoma nenhum e no futuro vai virar um câncer, né, e aí vai dar problema para o paciente, ela vai ser removida no exame de colonoscopia e vai interromper essa evolução para o câncer. Então, o próprio exame já é a medida curativa, vamos dizer isso aí. Sim. E, como eu disse, para esse caso, para a prevenção de câncer de intestino, nós não temos que ter sintoma. Só a idade já é indicação. Já é indicação. É igual, por exemplo, para as mulheres, determinada idade já é indicação para mamografia, o homem só pela idade já é indicação ali para o exame de próstata e assim, para o intestino é a mesma coisa. Hoje o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele indica para 50 anos de idade. Mas está ocorrendo uma discussão entre as sociedades médicas mundiais, parece que a idade vai abaixar. Vai abaixar. Em torno de 45 anos. Então, hoje em dia, nós já temos uma ideia um pouco assim de o que o paciente nos procura com esse propósito. Já aos 45 anos, nós vamos fazer já esse que a gente chama de screening, né? Ou seja, uma busca do câncer coloretal. Gente, sensacional esse bate-papo aqui com o doutor Mauro Jacomi, que é gastroenterologista e veio aqui nos dar essa aula sobre doença de Crohn, retocolite, a consequência, talvez maior aí, o câncer. E veio nos falar como que funciona os tratamentos para abençoar você. Doutor Mauro, só agradecimentos aqui. Eu que agradeço. Benção pura. Mandar um abraço para os telespectadores, né? E falar... Isso então, aqui ó, essa câmera é sua. Vamos procurar o especialista, o gastroenterologista e o coloproctologista, se você tem algum sintoma. E a partir de 45, 50 anos, mesmo sem sintoma. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.